Oi, meus amores! Voltei para mais uma aula e essa nossa aula é de matemática. Então, a gente vai pegar a apostilinha brincando com os números. Olha, nós vamos abrir essa apostila lá na página 73. Vamos lá, então, na página 73. Nós vamos trabalhar hoje o novo número. Que número será que nós vamos trabalhar hoje, hein? E olha lá o novo número que nós vamos trabalhar. Então, vamos! Há muitas crianças para chegar. Quantas crianças estão na sala agora? Hum, quantas será? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Olha lá o número quatro. Olha a escrita do número quatro em bastão e em cursiva. Vamos, então, treinar o nosso número quatro? Vamos lá, então? Vamos lá na lousa, a Clô vai deixar lá na lousa. Nós vamos treinar agora a escrita do número quatro. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, uma, duas. Duas formiguinhas aí na atividade de vocês, certo? Uma, duas. Nós vamos começar por essa formiguinha aqui, ó. Vou descer e vou pra lá, ó. E aqui eu vou descer, ok? Dá pra fazer também de um outro jeito. Olha lá, ó. Nós temos aqui duas formiguinhas. Posso fazer essa formiguinha primeiro aqui. Então, primeiro eu faço o risquinho e depois eu venho aqui até o meio e corto pra juntar as duas. Então, aqui eu faço e formo o número quatro. Mais uma vez, desse jeito que eu fiz aqui com vocês, ó. Uma formiguinha aqui e a outra aqui. Vamos descer. E aqui eu vou até o meio e corto ela até chegar pra dar a mãozinha no outro caminho. Ok? Então, esse é o número quatro. Nós vamos trabalhar, então, hoje o número quatro. Vamos voltar lá pra nossa atividade, lá pra nossa apostila, né? Vamos lá, então. Então, nós temos aí o número quatro. Olha lá que legal. Do mesmo jeitinho que a Pro fez lá na lousa, agora vocês vão treinar aqui. Então, o quatro tá representando a quantidade de crianças que nós temos na sala de aula hoje, ó. Um, dois, três, quatro. Olha lá o número quatro. O número quatro, primeiro eu desço até o final, faço um I, como se fosse um I maiúsculo, né? Bastão. E depois eu venho aqui na outra casinha da formiga, desço até a metade e fechou. Ok? Muito bem. Vamos treinar aqui. Escreva o número quatro. Vocês vão treinar várias vezes o número quatro. Não se esqueçam de colocar a data, tá bom, galerinha? Nessa, na apostila. A data de hoje, dia 21 do nove. Ok? Então, vamos lá. Na nossa segunda atividade aí, virando a página, na página 74, aí da apostilinha de vocês, nós temos o seguinte, tá escrito assim, ó. Ligue cada mala a alça correta para completá-las. Então, nós vamos ligar cada malinha a alça completa aí. Vamos contar quantas malas nós temos e quantas alças a gente tem? Vamos lá, então. Um, dois, três, quatro. Vamos lá do outro lado. Um, dois, três, quatro. Então, nós temos quatro alças e quatro malas. Nós vamos procurar. Qual será que é a alça dessa mala? Qual será que é a alça dessa? E dessa, qual será que é? E essa, cadê a alça dessa mala? Bom, então vocês vão ligar cada alça correta aí em cada mala, tá bom? E aqui, ó, está perguntando assim, ó. Ó, na nossa segunda atividade da página 74. Quantas malas há na página? Nós sabemos que temos quatro. Então, eu vou fazer aqui o número quatro que nós acabamos de aprender lá na lousa. O número que nós acabamos de fazer aqui, ó. Nós vamos fazer aqui o numeral quatro que é pra representar a quantidade de malas que nós temos nessa página. Certo? Muito bem. Na terceira e última atividade dessa página, tá escrito assim, ó. Continue desenhando botões para completar as quantidades estipuladas. Então, na atividade de vocês aí, na nossa atividade, eu tenho aqui, ó, um. Ok? Eu tenho o número um. E aqui eu tenho um botão. Se eu tenho um botão e aqui eu tenho o número um, eu preciso completar, desenhar mais botões? Não, né? Porque aqui eu já tenho a quantidade estipulada aqui, que é o um. O número um e um botão. Aqui do lado, eu tenho aqui o número três. E aqui eu tenho um botão. Um botão e aqui eu tenho o número três. Então, quantos botões eu tenho que fazer aqui pra completar e formar o número três? Um, eu já tenho, ó. Dois, três. Então, quantos botões eu preciso desenhar? Dois. Muito bem. Aqui, eu tenho o número quatro. E eu tenho apenas um botão. Então, eu tenho que desenhar mais quantos botões pra chegar no número quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Se eu já tenho um, eu vou desenhar quantos botões? Um, dois, três. Então, eu vou desenhar aqui mais três botões pra completar aqui os quatro botões. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o número dois. E aqui eu tenho apenas um botão também. Quantos botões eu vou desenhar aqui? Se eu tenho um e eu preciso de dois, eu vou desenhar mais um. Vai ficar um, dois. Ok? Muito bem. Vamos lá. Agora, depois que vocês terminarem essas atividades, vocês vão fechar a apostila e vamos lá pro vamos trabalhar. Olha lá. Aqui, nós temos também o número que nós começamos a trabalhar agora há pouco, né? Número quatro. Olha lá, ó. Um, dois, três, quatro. E aqui eu tenho o número quatro. Muito bem. O que eu vou fazer nessa atividade, Prô? Vamos treinar mais o número quatro, né? Então, nós vamos cobrir o tracejado para fazer o número quatro. Igual a Prô fez lá na lousa. Lembram do caminho da formiguinha, tá bom? Cobram aí o tracejado. Turminha, não se esqueçam de colocar o nominho de vocês e a data de hoje aí nós vamos trabalhar. Certo? Muito bem. Vamos virar a página aí. Lá na página. Nós fizemos agora a página 151 do vamos trabalhar. Essa é a página 152. É só virar a página, certo? Vamos continuar trabalhando aí o número quatro. Vamos continuar cobrindo o tracejado. Vamos continuar escrevendo aí o tracejado, formando o número quatro, né? Vamos continuar treinando. Então, aqui na primeira atividade da página 152, eu vou treinar bastante. Muito, muito, muito mesmo o número quatro. Certo? E aqui, Prô? Na nossa última atividade da página 152. Nós temos aí vários... O que é isso? São palhaços. Os palhacinhos do circo, né? Então, nós vamos contar quantos palhaços há no carro. E nós vamos escrever o número quatro, que é a quantidade de palhaços que nós temos aí. Então, vamos lá? Um, dois, três, quatro. Nós sabemos que nós temos quatro palhacinhos. Então, nós vamos escrever aqui dentro desse círculo, ó, a quantidade, o número que representa a quantidade dos palhacinhos. Ou seja, o número quatro. Ok? É isso, então. Hoje, a nossa aulinha de matemática foi essa. Nós temos quatro atividades aí pra fazer... Olha lá o quatro de novo, apareceu quatro atividades aí pra fazer a nossa aula de matemática de hoje, tá bom? Por hoje é só. Nós tivemos a aula de linguagem e a aulinha de matemática de hoje. Galerinha, hoje... Vocês sabem que dia é hoje? Nós sabemos que hoje é dia 21 de setembro. Mas hoje é comemorado um dia. Hoje nós temos uma data comemorativa. Vocês sabem que dia? O que nós comemoramos no dia 21 de setembro? Não sabem? Nós comemoramos hoje o dia da árvore. Olha que legal! Hoje é o dia da árvore, o dia nacional. É um feriado, é um dia em que a gente comemora aqui no nosso país, tá bom? Uma data comemorativa nacional, tá? E amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre o dia da árvore lá na nossa contação de história. Nós vamos fazer atividade, vai ser bem legal. Mas pra deixar registrado aqui hoje, hoje dia 21 de setembro, a gente comemora o dia da árvore, tá bom? Nós sabemos que a árvore é muito importante pra todos nós, né? Os seres vivos, os seres humanos, né? É muito importante pros animais e amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse dia, dia 21 de setembro, dia da árvore. Ok? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e amanhã na nossa aula. Um beijo, fiquem com Deus e amanhã na nossa aula. Um beijo, fiquem com Deus e amanhã na nossa aula. Um beijo, fiquem com Deus e amanhã na nossa aula. Um beijo, fiquem com Deus e amanhã na nossa aula. Obrigado.